Os Estados Unidos denunciaram nesta quinta-feira que hackers podem ter acessado dados de milhões de funcionários e ex-colaboradores do governo federal. O caso descoberto em abril pode ser um dos maiores cyber-ataques já sofridos pelo governo. O Escritório de Administração de Pessoal informou que vai enviar notificações a aproximadamente 4 milhões de pessoas. O ataque teria começado em dezembro com hackers chineses, segundo o jornal The Washington Post, que cita autoridades americanas sob anonimato. O escritório pediu às potenciais vítimas que tenham atenção na hora de administrar suas contas bancárias e manipular dados pessoais. O órgão administra milhares de investigações de antecedentes de potenciais funcionários do governo a cada ano. O FBI e o Departamento de Segurança Interna apuram o caso. Os ataques de hackers têm se multiplicado nos últimos meses nos Estados Unidos, em especial contra grandes grupos. O governo da China classificou como irresponsáveis as informações que vinculam o país asiático às ações.